colocar na luva aqui já. Fala galera do canal de Gantt, ó, igual o Luquim falou, colocando a luva, você viu que lá o primeiro desafio eu ganhei batendo, né? Batendo ganhamos, né? Vai que possa, vai jogar no gol, começar a falar pra ele, Luquim. Mas agora vai ser mais difícil, né Zé? Porque se você relar, quem bateu tá fora, vai ser outra regra. Lembra, se inscreve lá no canal lá, galera, ó. Segue a turma inteira lá no Instagram. Faz quantos inscritos é o teu canal, Zé? 17.243. Então bora bater 20, tá perto, tá perto. Tá top, hein? Vamos lá, vamos lá. Ó, quem vai começar batendo aí, ó. Tamo aqui hoje com o Hélio, com o Flavinho, com o CR7. Então, MRV, tamo aqui com o MRV então, partiu o MRV aí pra cobrança. Ó, se ele relar, você tá fora, filho. É eliminatória. Vai do gigante. Se relar, partiu, bateu. Agora, Bob! Ajeita a bola ali. Não, é ali, Bob. Não adianta. Não, não é pra trás, é do chinelo. Vai no jogo lá e põe a bola fora da... Ó, partiu. Bob Esponja. Bateu? Nossa, tá fora. Sabe muito bem o que faz que tá eliminado. Todo mundo tá com medo do Zézão no gol? Não, não precisa não. É só colocar uma panela aí que todo mundo pula. Tudo tipoca, tudo tipoca. Arthur, Arthur, Arthur é o nome dele. Partiu. Vamos ver, hein. Tá a impressão. Agora o Zézão no gol, hein. Partiu, Arthur. Bateu. Nossa! Brasil! 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 Não tem mais não? Gigante. Gigante treme, hein. O gigante treme, hein. Ó, pai de gigante veio provocar. Veio provocar. Oi, ô, no oi. Chamou, ó. Olha lá, ó. Gigante, se ele relar, você tá fora, hein, gigante. Ó, ficou no canto, hein. Que gigante. Tremendo. Ó, mostra a mão, mostra a mão, mostra a mão, mostra a mão. Ó, aqui, ó. Ô, louco! Tá tremendo, tá tremendo. Bateu! Brasil! Guardou primeiro. Brasil! Brasil! Flávio Produções. A bola foi no buraco e ele não tá nem aí. Ele chuta de qualquer lugar. Ele, com ele não tem um Guareguaré não. Partiu, bateu no meio. Nossa! Brasil! m zoomão. Brasil! Ela calculou tudo, cara. Agora, o Wellington! Passou despercebido. Porque não ganhou nada até agora. E aí produção? Ó, partiu Bateu E de novo Mais uma vez Elimination Junto com o Bob Esponja CR7 Estreando aqui nos pênaltis CR7 Vai entrar em pressão, hein Vai entrar em pressão, hein, CR7 CR7 Bateu e pegou Que pênalti não erra Pegou Vai, pegou, pegou, CR7 Senta, CR7 Senta, CR7 Agora os quatro aqui, classificados Vitão Não entra em pressão E vai fazer um golzão Mas lá tá o Zezão E não consegue, é gol Vitão Classificado, agora o Arthur Arthur Ligou, ligou o fogão, hein Ligou o fogão, hein Tô sentindo, hein Tô sentindo, ó Já vai começar a pular a pipoca, ó Ligou o fogão, hein Acendeu, hein Arthur Arthur CR7 Põe no pressão no Arthur Põe no pressão no Arthur Bateu No Brasil Oh, faltou um cabelinho pro pai do gigante relar nessa bola, cara Um cabelinho, cara Arthur, classificado aí, Arthur e Vitão, cara Gigante, será que vai passar da segunda rodada? Agora, pai do gigante conhece bem o gigante Se você botar, eu pego Se você botar, eu pego Se você botar, eu pego Pode passar, pode passar Ó, pai do gigante, põe pressão agora Pai do gigante Bateu Que batida Beleza Parecendo Alexandre Passos batendo pênalti, cara Igualzinho, cara Igualzinho Gigante Eliminado Faz companhia pro CR7 Pro Bob E pro Peão aí, cara O Peão só conhece a zona de eliminação até agora, hein Não ganhou nada Ganhou nada Ó, Flávio produção A corridinha dele Ó, a corrida de jogador A corrida de jogador, ó Nossa Vai Vai Goleão Goleão pra ele pegar Vitão Agora, hein Ó, será que o fogo já esquentou A pipoca vai começar a pular Ó, Vitão, pulou Vai bater Vitão bateu O fogo já esquentou O fogo já esquentou Tá complicado mais uma vez aí O gigante Sem lança Na hora Grupo CR7 Pois é, tá no gol Eu peguei todo Bob Tá sentado desde a hora que chegou E o Peão não sei pra que que veio Partiu Ó, Arthur Na cobrança Bateu Pra fora A hora da pressão ele treme Na hora da pressão ele treme Agora Uma disputa épica E exclusiva Jamais vista antes Flávio produção Contra Vitão Se ele errar Nossa Bateu na bochecha Bateu na bochecha Ó Bicho Aposto o garoto Sim, né? Não vai conseguir outra nota É, agora o Vitão De esquerda agora De esquerda agora O Flávio de direita Vitão Vitão Olhou pra bola Igual o cara de boneca Bateu Pai do gigante Relou Agora Se o Flávio fazer Vai ser pela primeira vez No canal Campeão Cara Olha o nível Se ele errar Se ele errar Vai dar continuidade Aí os dois Tá lá dentro Ele não pode relar, hein Flavinho Não pode relar, hein Bateu Mais Por causa de mistura Eu acho que o Billy ganhou Meu Deus, cara Não Voltou Voltou Pode ser Pode ser Não, mas agora Eles errar com a perna boa Eles entraram em pressão Pro coelho, né? Jeitão Os caras Partiu Vitão Pai do gigante No gol ali Olhou Vitão Partiu Para a bola Bateu Brasil Agora Agora é a vez do Flávio Flávio O que você acha do chute do Flávio agora, CRT? Eu acho que ele vai fazer Isso, Peão Já que você não pegou Comenta, né, Peão? Vai Como é que você erra? 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 Ah, gigante Parou, gigante Mandou sentar Mandou sentar Mandou sentar Mandou sentar Não, gigante Quem morre não fala Ó, gigante Toma! Brasil Ó, mandou abaixar a bola, hein, gigante Mandou abaixar a bola Brasil É o jogo decisivo Bora É o jogo decisivo Bora Errou Errou Desão, olha esse caminho Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Você é campeão, hein Você é campeão, hein Nossa Tá nos pés Do Flavinho Tá nos pés do Flavinho, cara É naquele lugar, pai Já é, Flavinho Mas, sabe o que eu acho? Que ele vai errar Eu não sei o que eu acho É porque eu preciso Para dar essa pressão Para ele Para ver se ele Sabe jogar sobre ele Mentira, Bi Isso é desculpa de perdedor Vai, Flavinho Corretinha de jogador Vamos ver Bateu O Travessão Ele ameaçou ir para cima da bola, hein É um filho Ele pegou Ele foi em cima da bola Ele foi em cima da bola Pode voltar O Bi Vai, Bi Tua vez Tua vez Só não vale relar na bola Não vale relar na bola Nem atrapalhar ele correndo Não, não vale pular na bola Não vale, CR7 Bateu? Relou, Zé? Não relou Não relou Agora, Flavio, produção Não é possível Que ele está com tanta sorte Falou no meio Bateu Defendeu Bi-li, campeão Ô, pai gigante O que você tem falado do batador aí? É, cara É o gigante, né, cara? É, toda vez Ô, TV, cara Treme, treme Eu sei sete, eu sei sete Também não treme Eu mato bem sete O Arthur está melhor do Sisi Pipoca também Não, ele passa, mas pipoca Está igual o PSG nos últimos anos Não, pelo amor de Deus Deixa o like aqui, galera É o pigante A pé que vê? Amém.